RONDOSO HUMORISTA Só que me responda com 60 mil visualizações Então, eu estou com 48 mil inscritos Eu estou com 58 mil inscritos neste momento Então se eu estou com 58 mil inscritos neste momento Vocês vão falar que vocês não estão a pipocar Não, mas eu não vou falar Esqueci isso. Vai família, esse copo vermelho e branco é sobre o que vamos falar hoje, é sobre o Natal. Oh, eu queria falar que é sobre rapper. Natal, Natal. Estamos no começo do Natal agora. O Natal é o tempo da Covid. Mano, pra mim tá tudo igual. Pra mim também, meu irmão. Peração de dezembro começou a pipocar. Não tá vendo isso? Já tá tipo o país bem queimado. Esse ano é meu irmão. Eu nunca fui mais só de namorar. Fazer apoio de mudanças, decorar a casa. Nunca fui de fazer isso. Pra mim, Natal é sempre... Eu sou religioso. Mas eu não acredito que seja... Olha agora, olha agora. Lentamente, eu estive aqui. Taca a boca. E agora? A catarra é só... Os anjos não estão mais a catarra, eles são louvor não. Taca a boca. Taca a boca. Taca a boca. E pra mim, nunca teve aquele momento de pujar um significado especial e que vou... Não. Conforme eu vivo... Eu sei quem falar, conforme eu bebo. Conforme eu vivo, eu acho que é mais um dia normal. Só que a diferença é que naquele dia, no fim do ano, inclusive, todos os teus câmeras que chupam estão disponíveis pra chupar com Deus. Tá pra pagar a bebida. É pra eles que pensam que todo mundo tá ali com eles. Não, eu tô muito operando, né? É pra eles, Thiago. É pra eles que pensam que tá um festejado. Você tá um festejado, mas todo mundo é normal. Ele adorou mais um vídeo de hoje, pra Natal até encontrar uns cães. Pai Natalio morreu lá. Pai Natalio tava lutando com Spider-Man. Pai Natalio? Jura! Pai Natalio... Spider-Man a lutarem. Pai Natalio não fugiu, Pai Natalio voou. E também é que me adivina muito lá de... Tipo, durante o ano todo, parece que a comida tá crua. Só do Natalio que fica cozido. Tá vendo? Natalio, né? Sim, sim. Porque nos cubicos ficam aguentando. Come. Pra comer a iséca. Sim, sim. Vamos na mesa olhar todo mundo. Não, mas eu não. Nos cubicos cozinharam até 12 horas. Cada pessoa come. Você não tem casa, você tem quarto. Não, eu tô falando da minha velha. Você falta ver. Nessa altura... Ele vendeu o que? Nessa altura do Natal o Ibo. Você tem alguma coisa que você começa a ouvir nomes assim que nunca... Bolo Rei. Bolo Rei, mas é Natal. Bolo Rei, Bolo Rei parece nome do... Bolo Rei parece nome do... Tem um bandido chamado bandido. Tem um bandido que chamo de bandido. Bolo Rei parece que ele tem um bandido do Bolo. Bolo. Sim, é um bolo. Ele era rei. Ele era rei. Ele era rei. Era o Bolo Rei. É Bolo. É Bolo Rei. É Bolo Rei. Eu... Eu tava fazendo uma introspeção sobre o Bolo Rei. Parece que eu... Passa todo ano a fermentar, né? Esse bolo e a dezembro. Você vai ficar pronto e presente. Até a Bode Mammu que não tem hoje. 11 meses de preparação, essa deve ser a mais pedida. Por isso aqui na televisão, nenhum programa de culinária passa o bolo do rei. No terceiro de 11 meses, vai ficar pronto. 11 meses. Vocês acham que o feijão demora, faz bolo do rei? Um ano. Também nunca curti daquele... Esse bolo é bom. É mesmo bem pôr daquele bolo que eu sempre. Mas eu não curto muito de bolo. Eu gosto de... Um bolho de chocolate. Um bolho de chocolate. Não, não, não. Não tem nada a ver. Não gosto. Não gosto, não gosto. E outra cena que acontece na época do Natal, que... Põe assim um bocadinho admirado. Eu sou de nome estranho. Missa do Galho. Missa do Galho. Missa do Galho há três anos atrás. Missa do Galho é aquela missa que faz... Eu passava tudo a beber. 24 anos atrás. Mas eu estava namorando com uma boba religiosa. E ela me pegou depressão. Tinha que ir, tinha que ir. O ano todo dia me convidava. A vó lhe aguentava. Na missa do Galho basei. Ela rezava na mesma igreja. Na mesma igreja e a minha mãe reze. Então, está contigo. Quando eu entrei... Tamaiguito obrigado. Tamaiguito obrigado, Jesus. O sacrifício do ano com a dor. Quando o pai só não cumpriu com a dor. Meu Deus, você quando eu me venho vai ficar arrepiada. Não é verdade? Sim. Sentei um arrepio no corpo. Meu Deus. Aí você tem um nível que fazer. Não é verdade. Não é verdade. Faz como é. Comemora o ano todo. Um dia vai acertar a data. Como vai explicar? É a primeira vez que eu fui na igreja em 2009. Quando eu vi na missa do Galho. É de ir na igreja também. Não, na missa do Galho. Na missa do Galho. Por causa do Natal. Na missa do Galho. Quando eu fui na missa do Galho. Eu cortei o cabelo mesmo assim. Eu bati um galho. Bati um galho. Bati um galho. Ah, você está estudando? Sim, porque eu não sabia o motivo da missa do Galho. Até agora. A igreja não está conseguindo explicar. A missa do Galho. Como é que se deve a missa do Galho. Presumo eu. Não. Existiu. Existiu. Uma lenda de que. Jesus foi marcenário. Construiu uma capoeira. E desapareceu um galho. Eu pensei que ele ia explicar para uma teoria mesmo. Não, não. Não, não. Quando você fala. Existe uma lenda. Não, não. Vamos puxar. Existe uma lenda. O Fama está explicando. Eu falei. Se tivesse um cantor anglico que tivesse na altura. Que Jesus Cristo morreu. O cantor que seria bem amigo de Jesus Cristo era o Scroll. E aí, ele é o que você acha? Ele é o que você acha, não é? Ele é o que você acha? Ele é o que você acha, não é? Ele é o que você acha. Ele é o que você acha, não é? Ele é o que você acha. Família, obrigado por vocês ficarem ligados. Esse aqui é o maluco do Gola Tremura. Esse é o maluco do Ladilson Manoel. É uma chance de brilhar. É nós, família. Obrigado.